Olá, muito bom dia para você que acompanha o Fala Brasil, são 9 horas e 20 minutos. Novidades nos terminais de ônibus da capital, agora no JC 24 horas. Direto de Messejana, Evelyn Ferreira, bom dia. Atenção você que é usuário do transporte público de Fortaleza, fique atento aos novos sinais que estão sendo implementados nos terminais aqui da capital. A gente está aqui no terminal da Messejana, onde já tem placas espalhadas por todos os lugares aqui, indicando quem tem acesso prioritário ao transporte público. Sobre isso eu converso com Aristóbalo Rodrigues, coordenador do terminal de Messejana. Bom dia, fala para a gente quais são essas mudanças aí na sinalização. A principal mudança é exatamente incluir as pessoas com espectro autista, mobilidade reduzida e pessoas com deficiência oculta, através do cordão do girassol que foi implementado, que identifica as pessoas nessas condições. Tá certo, então. Esse é um dos terminais que está tendo essa mudança e até o final do ano mais terminais também serão incluídos. Positivo. Atualmente o terminal de Messejana, Parangaba e Papicu, conta com essa sinalização que vai ser estendida para os demais terminais até o final do ano. Perfeito, então. Conversei com Aristóbalo Rodrigues, coordenador do terminal de Messejana. Evelyn Ferreira para o JSC 24 Horas. E a gente se encontra no intervalo do Hoje em Dia. Música Música